Você não pode ter vencido, ter ganhado um milhão e meio lá no BBB. Mas aqui você vai vencer e você vai ganhar. Começou o show do milhão e meio! Ah, meu amor! Pode sentar a plateia! Então, Thiago, no show do milhão e meio é simples. A gente vai fazer algumas perguntas pra você. E você precisa acertar até ganhar um milhão e meio. Te lembrou alguma coisa esse quadro? Ah, acho que é familiar. Levemente familiar. Pergunta de número 1, valendo 50 centavos. Vambora, hein? O que significa FIES? Fundação Interestelar do Espaço Sideral. B. Fundação Intermitente no Equador Sul. C. Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior. Vocês olham, vocês olham a produção. Eu não sabia o que era, tá? Eles pegaram o negócio que eu não sabia o que era e perguntei pra Jéssica o que era. Mas agora eu sei que é a alternativa C. Está certo disso? Eu tô. Platéia, ele acertou ou errou? Certa a resposta! Aê! A gente não vai errar, não. A gente não vai errar, não. Valendo 20 reais a segunda pergunta. O que significa SISU? Síndrome Índigo de Sensações Urgentes. B. Sistema de Seleção Unificado. C. Seminário Irreverente de Subrefrigeração Universal. Difícil, hein? Eu não faço a menor ideia do que seja, mas eu acho que é B. Tem certeza? Eu não tenho certeza, mas eu vou chutar. A resposta está... Errada. Exata! Mas por que mais perguntas tão difíceis, gente? Vamos lá. Valendo 500 reais. Melhorou, hein? A terceira pergunta. Melhorou! Qual é o salário mínimo atual? Alternativa A. 10.200 em Bitcoin. Alternativa B. 100.300 em barras de ouro. C. 1.212 reais. Infelizmente, é a C. Podia ser a B, né? Infelizmente, certa resposta! E agora, a plateia, ó. Energia. Pergunta que vale um milhão e meio. Vamos levantar, que eu já fico nervosa. Vamos levantar. Qual a idade mínima para se aposentar por tempo de contribuição? Alternativa A. Alternativa A. Nunca. Alternativa B. Daqui a três reencarnações. E Alternativa C. 70 anos para homens e 65 anos para mulheres. É a C, né? É a C, plateia? Sim! É a C, Brasil! Você ganhou um milhão e meio de reais! Cadê? Parabéns! Ah, meu Deus! Pera, gente! É dinheiro! Tá rico! É o meu! Jô, 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 Mane! Gente, tem a cara da Jô, Jô na nota! A cara da Jô, Jô na nota! O que é dinheiro? Eita! Aê! 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 Aê!